Música Sorro, história de hoje, o arrependimento do sargento Sorro, 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 o arrependimento do sargento Não disputando um duelo. A vida dele esteve em perigo. Sua compaixão é elogiável, D. Diego. Mas era apenas um soldado. Não é nada para o senhor? Ninguém é. Não duvida disso, não é, senhor? Eu devia. Novo! Fuja enquanto pode, D. Alfredo. Pegue o Manoel. Avise-o, senhor. Se machucá-lo, vai assustar contas comigo. Tenho! Largue a espada, senhor. E não grite por socorro. Seria o último grito da águia agonizante. E não vai haver mais reunião aqui hoje à noite. O último convite acaba de ser cancelado. Vamos, ponha suas mãos para trás. O senhor Zorro. Onde está D. Alfredo? Mandei-o embora. Foi um acidente. Eu não pretendia matá-lo. Ele quis matar a mim. É um bom homem, sargento. O senhor Zorro. Onde está D. Alfredo? Foi um acidente. O senhor Zorro. O senhor Zorro. O senhor Zorro. O senhor Zorro. Tchau, tchau.